Quem aí já recebeu aquelas fotos no WhatsApp que, depois de visualizadas, desaparecem e você não pode ver novamente? Já imaginou se pudesse salvá-las? Pois bem, hoje vamos te mostrar exatamente como fazer isso. E para este tutorial, você vai precisar de três coisas. Seu celular, um cabo USB e, claro, um PC. Para começar, precisamos acessar as configurações do seu celular. Deslize entre as opções e toque em sistema. Logo em seguida, busque por Sobre o dispositivo. Aqui dentro, você vai encontrar o número da versão. Dê vários toques rápidos nessa opção. Depois de alguns toques, uma mensagem surgirá, indicando que você agora é um desenvolvedor. No meu dispositivo, já fiz isso anteriormente, então não veremos essa mensagem. Assim que essa etapa estiver concluída, retorne ao menu anterior. Uma nova opção chamada Opções do Desenvolvedor aparecerá. Toque nela para avançar. Agora que estamos nas opções do desenvolvedor, precisamos garantir que essa função esteja ativada. Dê uma olhada no canto superior direito e confirme se o interruptor está ligado. Com isso resolvido, role a tela para encontrar a opção Depuração USB. Toque no interruptor ao lado dela para ativar. Uma janela de confirmação pode aparecer. E se aparecer, toque em OK para confirmar. Perfeito! Com isso concluído, seu celular está pronto para a próxima etapa. Agora, pegue seu cabo USB e conecte o seu celular ao computador. No seu computador, vamos precisar de um programa específico para seguir em frente. Você pode encontrar o link para baixá-lo na descrição deste vídeo. Antes de baixar, observe que há duas versões. 32 bits e 64 bits. Se você estiver incerto sobre qual versão do sistema operacional, aqui vai um rápido tutorial. Primeiro, abra qualquer pasta em seu computador. Na barra lateral à esquerda, clique com o botão direito em Este computador ou Meu computador, dependendo da sua versão do Windows. Em seguida, selecione Propriedades. Uma nova janela será aberta e nela, você verá a opção Sobre. Clique sobre ela e aqui indicará se seu sistema é de 32 bits ou 64 bits. Agora, com essa informação em mãos, retorne ao site através do link na descrição e baixe a versão do programa correspondente ao seu sistema. No meu caso, estou usando um sistema de 64 bits, então vou baixar essa versão. Uma vez que o arquivo foi baixado, localize-o. Geralmente estará na sua pasta de downloads. Clique com o botão direito do mouse sobre ele, e você verá várias opções no menu que aparece. Selecione Extrair aqui. Isto descompactará os arquivos para que possamos acessá-los. Ao fazer isso, uma nova pasta será criada com todos os arquivos extraídos. Entre nessa pasta. Dentro dela, você encontrará um ícone que representa o programa que acabamos de baixar. Dê um duplo clique nesse ícone para executá-lo. Lembre-se, é crucial que seu celular já esteja conectado ao computador nesta etapa. Se tudo estiver configurado corretamente, assim que você abrir o programa, deverá ver a imagem do seu celular projetada na tela do seu computador. Com tudo configurado, o próximo passo é bem simples. Vá para o WhatsApp em seu celular, abra a conversa que contém a foto de visualização única e clique sobre ela. Lembre-se, a imagem só pode ser visualizada uma vez no WhatsApp, então tenha certeza de que está pronto para dar o print. Com a foto aberta no WhatsApp e exibida na tela do seu computador, agora você pode simplesmente usar a função de captura de tela ou print do seu PC para capturar essa imagem. Agora você tem sua foto de visualização única do WhatsApp salva em seu computador, pronta para ser visualizada sempre que desejar. E aí E aí Se inscreva no canal.